E só peço pra vocês agarrarem um momentinho. Quando a gente começou com a ideia de Festival Novos Talentos, do que ela ia trazer na comunidade, eu fui falar com a Simone, ela abraçou a ideia porque ocorria muitos eventos culturais pra comunidade aqui. E aí a gente não conhece, porque a gente só tem acesso à rádio, aquelas rádios mais comerciais mesmo, então acaba não conhecendo isso daqui. Somos dias, vão-se as horas, eu preciso surgir, é inevitável. Os olhos são como espelhos, que refletem a minha alma. Três meses nessa correria, a gente pôde hoje realizar o evento. Foi muito divertido, pude trocar experiências com os participantes, aprendi muita coisa, não só com a parte do técnico, com a parte do Marco, com os assessores, sobre foto, vídeo, sobre a gravação do CD, sobre a ordem lá da fumiação, como é assim e tal.